Fala, molecada! Beleza, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilos? Cara, não sei se é porque a gasolina não ficou barata, mas eu acho que tem a ver, sim, mas... Cara, tem muito mais carro na rua, velho! Pelo amor de Deus! É muito carro, é muito carro! Cara, ontem eu fiquei parado no meio do trânsito, cara! Parado, porque não tinha espaço no corredor pra nenhum motoga passar, velho! Tinha tanto carro que tinha, um querendo sair daqui e ir pra lá, sabe? E você percebe que eram motoristas assim que não tão habituados a andar de carro todo dia, tá ligado? E hoje, olha só como é que tá! Lotado de carro também, velho! Olha isso, lotado! Normalmente aqui eu venho a milhão! Tá vazio, ó! Tá cheio de carro! Nossa, né, tia? Olhando a morça da bezerra! Então, cara, tem muito mais carro, velho! Muito mais apertado pra andar! Bom, é isso aí! Era só pra dizer isso! E nossa cidade também tá assim? Cheio de carro! Esse cara tirou os pois é da garagem! Cara do céu! É muito carro, olha isso, cara! Tudo bem que São Mernardo sempre tem um trânsitozinho, mas de moto você consegue andar, tá ligado? Não tem de moto que eu tô conseguindo andar! É isso aí, molecada! Deixa aquele like, maroto! É nóis!